Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo, obrigado por ver. E galera, chegou aquele momento que não só eu, mas muita gente estava preocupado... Ui, peraí, 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 calma, 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 calma... Estava preocupado. A atualização de The Witcher saiu, mano. Ó, só pra vocês terem uma ideia. Galera, eu tenho dois The Witcher 3 instalados aqui. O meu original, que é aquele de disco, beleza? É aquele de disco... Tá guardado aí. Mas é aquele de disco, mas o disco tá aqui dentro, tá? Olha ele aqui, ó. Tá vendo ele aqui? É esse cara. E eu recebi da CD Project Red a versão Next Gen pra poder gravar os vídeos que vocês têm visto ontem e hoje no canal, né? Fizemos análise, quem não viu, veja lá e tal. E eu estava querendo atualizar logo o meu, ver qual é que é. Por quê? Porque a dúvida que eu tenho e que todos vocês têm é saber se o jogo vai permitir que eu continue utilizando o meu save original ou não. Todas as minhas horas possíveis estão nessa versão aqui do jogo que eu tenho lá desde 2015, quando o jogo saiu. Então, como acabou de sair a atualização, lembrando, galera, acabou de sair. Agora é 9 horas da noite, 9h13 pra ser mais exato, tá? Tava dito que pra Playstation iria sair só meia-noite, mas não. Já liberou geral pra todo mundo. Então, provavelmente, nesse momento, Playstation, Xbox, PC, todo mundo tá recebendo a nova versão. Caso não, comenta aí, assim que você estiver vendo esse vídeo. Mas eu tô fazendo pra tirar dúvida ao vivo. Ao vivo, é... Sem edição, né? Só pra gente ver mesmo se realmente ele vai manter o meu save, o que eu acredito que sim. Mas eu não tenho certeza porque eu não sei, né? Como é um update... Eu até comentei isso com vocês, várias pessoas vieram perguntar pra mim, Calil, e aí? Eu vou perder meu save? Não vou? Qual é que vai ser? Galera, eu não sei. Mas por ser um update e não um jogo novo, uma versão do jogo novo, ela vai manter a mesma coisa. A gente só vai receber os mesmos benefícios, né? Que eu recebi antecipadamente na versão Complete Edition que eu recebi da CD Project Red. Aliás, muito obrigado, viu? É isso. Aqui ele tá mostrando 40 minutos e tal, mas fiquem tranquilos, não vai demorar isso não aqui no vídeo, porque eu vou tá fazendo um corte, tá? Então bora lá. Assim que eu voltar aqui, vocês já vão ver no finalzinho e a gente vai testar isso juntos, mano. Qual é que é, né? Aí, agora é a hora da verdade, mano. Falta 20 segundos, 19... Ai, caramba! E aí? Vou conseguir ou não vou conseguir rodar o game com o meu save? Cara, não faz sentido nenhum perder o save. Mas de tanto que vocês me perguntaram, eu fiquei na dúvida também. Falei, agora não sei. 3, 2, 1. Tá atualizado, mano. Galera, é agora. Tá atualizado. Deixa eu ver. Vamos lá. Ainda aparecem os detalhes antigos. Vamos ver se vai mudar alguma coisa. Pode ser que mude depois, né? O logo, essas coisas. Ó, continua o logo antigo. Ai, caramba! Como se eu estivesse começando o jogo do Zé. Quero. Ai, ai, ai. Tá. Tá. Pera aí. Vamos lá. Parabéns. É, vamos lá. Para perfeiçoar o máximo no assunto de jogo. Gostaria de pedir essa permissão. Vamos coletar. Beleza, vamos coletar. Ó, ali em cima está 4.0. Ó, não mudou o logo, nada. Mas ali em cima está 4.0. Atualizou. Se eu entrar em minhas... Beleza. Mano, é agora, velho. Mano, é agora. É agora. É agora. O original, pessoal. Minha versão de Playstation 4. O meu medo, você já sabe o que é, né? Vamos ver. Mano, está demorando demais, velho. Já não é a versão de... Eita. Pega. Caras. Ainda é a versão de Playstation 4, hein? Meu save está aqui. Beleza. Mas deixa eu ver um lance aqui, ó. Jogabilidade. Cara. Ele atualizou para 4.0. A minha versão de Playstation 4. Só que na minha cabeça, mano, Ele iria atualizar esse meu de Playstation 4 Para Playstation 5. Rapaz, rapaz, rapaz. Para tudo, para tudo, para tudo. Eu e a encontramos, galera. Graças ao pessoal do grupo que a gente estava aqui comentando, Se escabelando aqui. Encontramos o lugar. Seguinte. Depois que você atualizar o seu The Witcher 3 Wild Hunt Para 4.0, que é a versão atual, Provavelmente o seu ícone vai ficar assim. Igual o meu aqui. De Playstation 4 ainda. Basicamente, ele atualizou a versão de Playstation 4 para 4.0. Aí vocês fazem o seguinte. Vocês veem aqui, ó. Exibir produto. Em exibir produto, vocês veem aqui do lado, ó. The Witcher Wild Hunt. De novo. Tá aí a merda. Upgrade do Playstation 5. Disco necessário, porque eu tenho o meu, né, versão de disco. Gratuito. Pode aceitar. Normal, de boa. É de graça. Aceitar. Olha aí. Baixar. 75 GB. Bora lá. Eita, chamaram no WhatsApp aqui. Bora lá agora, né. Deixa eu colocar aqui. Peraí, 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 peraí. Peraí, é o WhatsApp. Cacete, é o Caio, mano. Fala, Caio. Peraí. Peraí que nós estamos na briga aqui. Ó, tá ali. Retomar. Tá aí. Tá aí. Vamos esperar atualizar. Então, galera. Cara, tipo, tudo que eu falei lá atrás, esqueçam, tá? Aquilo foi necessário, porque assim como eu, outras pessoas que eu tava conversando aqui no grupo, também acharam que aquela atualização das 9 horas, né, já era o update. Mas não. Saiu pra Xbox, pra PC e pra Playstation 4 às 9 horas. E agora, à meia-noite, saiu pra Playstation 5. Não sei como é que vai ser com vocês aí. Quero até que vocês falem pra mim se apareceu alguma tela de atualização, alguma coisa assim, porque aqui pra mim não apareceu nada. O que eu tive que fazer é ir nesse lugar que eu mostrei pra vocês pra atualizar, né? E agora a gente vai ver se o meu save, se tá tudo bonitinho, certinho, nessa versão original que eu sempre usei de disco e tal, tá ligado? Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Eu tô fazendo os cortezinhos pra ir mais rápido, tá? Pra não entediar vocês. O vídeo já ficou longo demais de maneira desnecessária, tá ligado? É, vamos lá. Beleza, tá instalado. Caraca, eu tô com 3 The Witcher agora. Nossa, mano, olha isso. Mano, eu tô com 3 The Witcher agora. Eu tô com o meu original. Eu tô com o Complete Edition. E eu tô com esse The Witcher 3 Wild Hunt aqui. Que ele pegou as conquistas desse aqui. Que bagunça, né, mano? Nossa, que bagunça, velho. Ó, agora deu bom. Eu só precisei entrar ali no Minhas Recompensas, né? Conectar no GOG outra vez. E já era, mano. Apareceu aqui meus saves, aparentemente. Vamos entrar. Cara, que briga, mano. Que briga. Mas isso foi culpa minha, né? Eu fui cabeçudo. Cara, já era. Tá aí. Meu savezinho bonitinho. Não tem erro. Tá funcionando. Beleza? Então, galera. É o seguinte. Atualiza. Depois que atualizar a versão, né? Se continuar PlayStation 4 lá, vocês fazem esse esqueminha que eu fui lá pra ver o upgrade gratuito com o disco inserido. baixa, loga no GOOG. No GOOG. No GOG. E já era. Tá resolvido. Beleza? Então é isso, pessoal. Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.